Boa tarde, meus amores. Boa tarde, como estamos? Espero em Deus que estejamos todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da semana passada, que falava sobre o acidente clássico. Hoje nós vamos conhecer o latim. O latim é uma língua que foi de grande importância, de grande utilização nas civilizações grega e romana. O saber latim facilita na compreensão de muitos termos presentes em textos científicos, teológicos, filosóficos e de direita. Além disso, é o ponto de partida para muitas línguas, como, por exemplo, português, italiano, francês, rumeno, espanhol, dentre outros. Que são idiomas que têm sua origem no latim. Porém, além destes, muitas outras línguas possuem textos provenientes de tal. Das palavras que nosso país e Portugal falam, 80% são procedente latina. É importante entendermos que o latim, e é uma grega, das civilizações gregas e romanas, ela serviu de base para outras línguas, as citadas no texto e muitas outras. Os falantes do latim eram chamados latinos e isso se deve ao fato de eles morarem na antiga região italiana de Lácio. Além desta língua, outras ainda eram faladas naquela época e naquele local, como, por exemplo, o grego. Porém, como o foco aqui é o latim, vale ressaltar que esta era a divisão em sumo urbano e sumo vulgari, respectivamente usado pela classe alta e classe baixa. Outra importância do ocidente clássico é o direito romano. Direito romano é o complexo de normas vigentes em Roma, desde a sua fundação lendária, no século VIII a.C., até a codificação de Justiniano, no século VI d.C. Essa codificação Justiniana consolidou o direito que hoje utilizamos como base, e, portanto, nessa se encerra o período histórico didaticamente considerado. Ou seja, o direito romano serviu de base para também formar o direito de outras civilizações, de outros países. Código civil, júris civil, o direito romano. Qual é a importância desse código civil? Ele serviu de base para a criação de sistemas de lei de muitos países da atualidade, como Alemanha, Itália, França, Bélgica, Holanda, Portugal, Brasil, Japão, entre outros. Essa obra jurídica é estudada atualmente na disciplina de direito romano, em cursos de direitos no Brasil. Vamos ver como os princípios do corpo jurídico, júris civiles, que estão presentes em nossas leis. Ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Essa é uma lei que está presente no nosso... Voltando, direito romano, corpo jurídico, júris civiles. Existem, até hoje, princípios que estão presentes no corpo jurídico, que estão presentes em nossas leis até hoje. A primeira, como já falei, ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Outra, ninguém pode ser retirado à força de sua própria casa. Outra, o encargo da prova fica com aquele que afirma e não com aquele que nega. É muito importante compreender a importância do direito civil, pois ele, até hoje, fundamenta leis de diversos países. E é importante que essas leis são fundamentadas em um código que há muitos, muitos anos existiu como início do direito, uma formulação do direito institucionalizado. Hoje, nós demos continuidade ao estudo sobre o Ocidente clássico, quando vimos a língua latim, a importância, quais os países que falavam e que usaram o latim para dar base a outras línguas, e como se formou o direito romano. Esse direito romano, nós temos o Corpo Júris Civiles, que é uma... Vamos dizer, são... Serviu de base para a criação de sistemas de leis de muitos países da atualidade. Então, essa foi a nossa aula de história. Que possamos fazer as nossas atividades propostas no nosso roteiro e tenhamos uma tarde cheia de êxito. E até a próxima!